De todas as provas que já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouve acusações, ouve o tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém, que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer. E continuar na jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que dEle não se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, oh Jesus, cuja vida coberta está. Pelo sangue que vendeu da cruz, é certo que provas virão. Investidas no vivo tentador, mas nenhuma condenação há. Para quem está em Ti, oh Jesus, cuja vida coberta está. Para quem está em Ti, oh querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Amém. Amém.